Chegadas 21h no HRC, na sexta-feira, fomos abordados por um rapaz que entrega sopa no hospital para os acompanhantes, que dizia que um rapaz estava sendo deitado no chão, sentindo-se muito mal, a situação estava muito grave, tinha muito tempo que ele estava ali. Eu disse que a gente terminaria o atendimento e que eu poderia tentar ajudar. Apesar da greve, tinha médico para atendimento, tinha um suporte pelo menos básico para ser dado. Só que ao verificar o paciente, ele já se encontrava em ausência de sinais e pedia ajuda ao clínico, e a gente adentrou na área vermelha com o paciente, sendo declarado o óbito pelo médico. Depois, verificado que o acompanhante não tinha feito nem ficha, e esse cidadão tinha chegado à tarde no hospital. Então, aí fica complicado a questão da ajuda do paciente. Apesar da greve, tinha médico, tinha suporte. Simplesmente pelo fato de não ter feito a ficha, fica difícil do médico adivinhar se tem atendimento ou não. Tanto que o médico estava super tranquilo lá dentro. Mas, infelizmente, como já estava em um estado um pouco mais avançado, não foi possível nem tentar reanimar o paciente.